Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, olha o meu estado Pois é, tô horrível Mas hoje a Bela vai ter o primeiro dia de aula de natação E eu vou gravar pra vocês, desculpa que eu tô meio manchada Mas é porque eu passei corretivo e pó Eu devia ter passado o mundo inteiro, eu só passei em alguns lugares Porque eu tô na piscina, né Então, mas ficou manchado, porque, né Tem que passar base em tudo, mas eu não fiz isso Mas o que importa é que eu vou estar de máscara, não é amor? Eu coloquei uma eu de nadar Mesmo eu não sei se sou eu ou se vai estudar Mas eu vou falar pra Bela escolher, não quero que ela chore, né É a primeira vez, esse shotinho aqui é de academia Caso ela vá com tudo, mas eu acho difícil Eu tomei um banho porque eu não aguento Eu não aguento, pra qualquer lugar tem que tomar um banho de corpo Mas aqui no cabelo Tá, lavei só ontem, tá uó Daí eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu tô viciada de banho Nossa, desculpa esse barulho do fundo Tá tendo um funk aqui do vizinho Um, sou viciada nesses aqui de brilho Dois, viciada Estou, né Nesse daqui Nessa espuminha Nossa, é muito bom, muito bom Gente, comprei Eu ganhei na Glambox Vou colocar meu ponto de desconto aqui Pra vocês saberem mais o que que é E esse aqui Que é um sabonete de cor Normal E esse daqui Que eu nunca tinha provado Esse daqui, ó Ele é muito bom Eu tô viciada E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês a malinha dela E vou Gente, tô viciada nessa música Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou montar a bolsinha dela de natação Ainda não tá completa porque hoje é o primeiro dia E ainda tem uma hora de experimentar Vou fechar hoje E... Mas é o primeiro dia, né E eu não tenho ainda toquinha e óculos Só faltam esses dois, só Mas aí eu vou ver de compra lá Quanto que é, mais ou menos Mas eu tinha visto uma centauro, ó Vou mostrar essa daqui E vai ser um maiô Pode ir de biquíni, mas eu prefiro maiô E esse maiô aqui é de natação mesmo É muito fofinho É meio verde, água e rosa Essa toalha aqui De sair da piscina da Frozen Que é muito lindinha Eu adoro E uma toalha Essa daqui da LOL Pra ela tomar um banho lá Eu vou dar um banho nela E já vou puxar pra esses aqui Que eu coloquei os produtinhos que ela usa Pra tomar um banho Então, é uma escova de cabelo Esse sabonete de corpo dela Que mantém a proteção e resistência da pele Eu amo Que a pele dela é mais sequinha Ainda a piscina estraga, né E esse shampoo que eu gosto Pra cabelos claros Que é o dela, né Só isso mesmo pra ela Pra mim, eu vou do jeito que eu tô E eu vou... Eu não sei se eu ou o Stuart Vamos entrar na piscina, né Mas aí O Stuart era nadador profissional Eu acho legal ele entrar, né Mas eu não sei A bela escolhe Aí a aguinha dela Essa daqui eu comprei ontem Não cai É um copo, sabe Aí uma roupa de frio Porque quando a gente sair O tempo vai cair E tem essa aqui Que ela tá usando também Que se tiver calor Eu coloco também Que vai tá limpo, né Um lenço umedecido Duas fraldas normais Uma fralda de piscina Pra ela entrar E esse aqui é... Deixa eu só o nariz Um lencinho E esse aqui é uma necessária lá Que tu mais tá meus documentos Dinheiro, essas coisas Aqui uma caneta E aqui esse negócio Pra anotar as coisas Que eu sempre preciso Aqui é um vestido pra mim Se eu for entrar Vai ser a primeira aula dela Né, filha? Você tá ansiosa Pra ir na anotação? Então ficou assim E aí esse daqui Eu vou pôr no bolsinho de fora A caneta também Que eu vou antes na escola dela Vou fazer até um tour Porque eles atualizaram a escola Ficou tão linda Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer a rematrícula dela Ó, coloco aqui Esses aqui Carteira Oi E esse daqui é um lozinho dela Que eu amo A gente comprou nessa loja aqui Nessa loja aqui Valentina Minha máscara Eu já vou deixar aqui em cima E agora uma máscara pra Bela Essa daqui Minha preferida É a mesma marca da minha Só que é de infantil Bem linda Da Evercare É minha preferida Mas ela tem várias aí E ainda nem tá tudo aqui Vou achar aqui um álcool gel Aqui ó Álcool gel Esse daqui também é o meu preferido Da Evercare Gente, você sabe que eu adoro essa marca Gente, eu já ia esquecendo O mais importante Os odorantes calcinhas Meu Deus Vamos, Bela Primeiro Nós vamos Passar Na escolinha Pra fazer a rematrícula E depois Eu não quero Eu não quero escola Não quero Vai todo mundo Porque eu cuido do Bernardo Vai ele também E isso Eu quero tirar uma votinha Lá Pra nós a máscara igual Vai, vai Dos três Olha o que aconteceu a máscara Não vai poder entrar lá Que a Três pode voltar Esqueceu a máscara Ele foi lá pegar a dele Ai, Deus O que foi, Tu? Acho que eu tô estressada Eu tô dentro do Bernardo Tá ansiosa? Tá Eu quero Gente, deixa eu conversar com vocês Eu quero muito colocar ela no balé Tá, só por enquanto Tá Então Eu queria me colocar ela no balé Por quê? Porque Pode Pode Porque eu queria muito que ela chegasse na fase de fazer esporte Mas por quê? Só pra ser um hobby Pra ocupar a mente Porque eu acho muito lindinho E legal É legal pra criança Pra gastar energia Eu não quero que ela seja nenhuma profissional Só quero Que ela tenha um hobby Que é legal pra ela ir Entendeu? Pra sair um pouco de casa E pra aprender a sobreviver, né? E não com aquele método de você largar a criança Eu quero Eu só vou deixar ela lá Se for um método legal, né? E com os pais Não é sozinha Só que o balé Só pode ir três anos E eu também não quero que ela seja uma bailarina profissional Nem nada disso Até porque No lugar que eu tava vendo Eles brigam com a criança Se ela chega atrasada Ela só tem dois anos Então, assim Eu quero uma coisa que seja gostosa, sabe? Um balé legal pra ela aprender Mas não pra nós Só se ela quiser, né? Ser a bailarina Mas ela é muito pequenininha ainda Então eu só quero que seja mais um hobby Uma coisa pra ela fazer E aí Eu tô vendo Porque esse lugar que eu vi Só parte a partir de três anos E eles são muito rígidos Aonde eu fazia E eu não gostava Quando eu era pequena Mas que eu não gostava de balé mesmo Em qualquer lugar Só que como eles são bem bons Eu queria colocar lá Só que eu não quero que eles fiquem brigando com ela Eu não sei se mudou o método Eu quero ver Quero visitar Mas por enquanto ela não pode Ela tá com dois anos e pouco Dois anos e meio Porém Mas tem um balé Que se eu não me engano Que é ali Perto Que pode dois anos Então eu vou lá visitar também outro dia Mas hoje É a natação que o Sushi marcou pra gente Que eu já tava querendo Pronto Vamos Gente, olha o que a Bela ganhou Essa escola é muito legal, né Aqui a secretaria, gente Muito fofinha Toda tentada, né Bela Você gosta da escola? Gosta? Olha que lindinho A decoração Gente, eu vou mostrar aqui Tá pintando ainda Mas é porque Olha que linda Olha como tá linda Escolinha da Bela Saudades Olha Ano que vem a Bela tá aqui de novo Esse ano Por causa da pandemia Tá ruim, né Mas ano que vem tá tudo certo E a parte das crianças É separada das crianças maiores Isso eu acho muito importante Eu quero fazer um outro tour Atualizado Porque eles tão pintando Deixando mais bonito E eu já fiz o antigo Eu vou colocar aqui na descrição Pra vocês verem Pela escola O primeiro dia de aula Que foi bem legal Não, a gente tá indo a pé Porque é perto de casa E não tá chovendo Mas quando tá chovendo Eu já pedi o Uber E a gente tá tirando a casa Ai, meu Deus Tá muito lento Por causa da pandemia Era pra gente já estar Com a nossa habilitação Já pra ir de carro Mas por enquanto A gente vai do jeito que dá Três e seis A idade que ela tem hoje Hoje você vai dar o que se liga, entendeu? Mas agora eu vou deixar aqui Pra você ir bem com a casa Ô, Bela, vamos trocar? Vamos colocar o maior? Vamos? Pra piscina? Pra piscina Você quer fazer a aulinha? Olha o meu peito Não pego, né? É Não? 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 Não tem? Não tem? Ela tá bem aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui Pode, ela tá bem aqui embaixo E ela vai fazer a aulinha Olha, Bela Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aí Se inscreva no canal 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 E aí eu tô até levando a malinha dela Porque se não der tempo O pai dela já pega ela lá na padaria mesmo Que é aqui perto, sabe? Só que como a gente tá indo a pé É mais fácil pra mim e ele pegar ela lá Até eu chegar aqui a pé, né? E eu quero que ela vá comigo na padaria Eu não quero ir sem ela, né? Tadinha Ela sabe que a gente vai E ela gosta de ir na padaria É, tá ali no colinho do Tute Enfim, né gente? Espero que dê tudo certo Ai, tô com sede, fome e tudo Meu Deus E depois, eu tô de cloro ainda Quando ela for Eu vou chegar em casa Eu tô em banho E é isso Eu acho que ela não vai ficar muito tempo Porque como não é a primeira vez Ela não pode ficar muito tempo lá E é isso Eu falei pra ele assim Se ela ficar meio assim De ir Vai no shopping Come só uma batatinha assim Que ela já fica feliz Olha que pititica, gente O pai dela vai buscar ela à noite Porque assim De semana A mãe dele que vem buscar ele de carro Porque ele mora mais longe daqui Não dá pra ir a pé E eu não sei porquê Mas ele não vai pegar Uber e tal Mas eu acho melhor Eu acho melhor ele ir com a mãe Porque a mãe é uma adulta Ele não sabe muito ficar com ela sozinha Então eu fico tranquila Porque eu sei que vai estar a mãe dele É, tá bom E é isso Aquele carro ali do seu pai? Ele tá chegando, tá? Eu sempre fiz o par de dormida, gente Eu fiz três minutos E agora a gente tá esperando ele aqui Você não quer ir? Eu vou com você, tá bom? Pode ser Você leva o Bernardo pra casa? Bom, gente Eu vou ter que ir com ela Não vai ser hoje Ela não quis ir E aqui, gente Sabe o que aconteceu? A Bela Na hora que eu tava indo Eu comprei um monte de coisa pra ela Na padaria Falando que Se ela fosse eu ia comprar tudo pra ela Eu comprei tudo Que ela queria De brinquedo De chocolate E aí na hora de ir Ela não queria ir Aí eu tive que ir Do jeito que eu tô Assim, de cloro De tudo Voltei agora E ainda não é a hora Delas sozinhas, sabe? Ah, mas enfim Olha o surto Me ligando Agora eu coloco ela pra dormir Um banho na Bela Agora a gente vai dormir, né? Fala boa noite Boa noite Beijos Beijos